Olha galera, eu confesso pra vocês que eu não tô muito inspirado no vídeo de hoje não, tá? Eu preciso de algo pra acender essa fagulha de emoção na minha vida. Peraí, só um minuto, acho que eu já tenho a solução pra isso. Agora sim, meus consagrados. Meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E no vídeo de hoje eu estou prestes a apresentar pra vocês e conhecer em primeira mão também um game intitulado como Dreadflamper. Que basicamente é um jogo de FPS, ou seja, ir porrada e bomba, tá ligado? Que lembra bastante aqueles jogos clássicos lá dos anos 90, como por exemplo Doom, Wolfenstein, enfim. Se você é dessa época, você sabe exatamente do que eu tô falando. E que também faz uma mistureba bem bacana aí com jogos de FPS da atualidade, como Call of Duty, por exemplo, né? São as únicas informações que eu tenho a respeito desse game, então eu estou prestes a conhecê-lo junto com vocês, tá bom, galera? Então, desde já, já aviso pra vocês que o link do game está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Então, se você ficou interessado, vai na má conferida da Steam, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até porque é jogo de tiro, meu consagrado. É FPS clássico, mano. Vocês sabem quantas horas eu já perdi jogando o Unreal Tournament 99? Se vocês soubessem, vocês não iam acreditar, velho. Dito isso, galera, já se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos também e deixem um like aqui nesse vídeo para fortalecer o meu trabalho aqui no canal. Dito isso, vamos partir aqui direto... Pro que interessa. Senhoras e senhores, estamos aqui agora com o Dread... Tá, eu não posso fazer muito... Eu não posso pisar muito no chão porque senão eu vou levar uma multa gostosa do apartamento de baixo aqui, tá? Vamos começar aqui, galera. Então, o game está em português do Brasil, o que já é um ótimo, enfim, avanço aí, comparado com jogos que a gente tem jogado ultimamente, né? Sempre que tem um jogo em PT-BR, eu sempre vou dar mais créditos do que ele já tem, tá? Então, vamos dar uma configurada aqui. Eu não sei se tem muita coisa para configurar. Controles, parece que está tudo ok. Bom, vamos partir direto para a campanha aqui. Afinal de contas, eu preciso aprender a jogar, né? Tá, temos uma dificuldade fácil. Os inimigos podem ser eliminados com poucos tiros. Vamos ao normal, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ó, modo fácil. A gente não joga em modo fácil, né? Boas-vindas, o corredor à sua frente leva à área do tutorial, onde você aprenderá controles básicos e algumas mecânicas de jogo importantes. Meio que a gente está numa masmorra aqui, tá ligado? Mano, isso é muito Unreal Tournament 99, cara. É muito Unreal Tournament 99, velho. Vamos pegar essa... Ó! As katanas duplas são suas armas corpo a corpo padrão. Pressione o botão esquerdo no mouse para atacar. Tente quebrar o caixote. Vamos. Nossa, não foi só o caixote que você quebrou, não, meu nome. Você liberou um portão. Nossa, cara. Olha esses gráficos, mano. Olha esses gráficos, cara. Mano, é muito... Assim, eu sou cadelinha por jogo que tem esses gráficos retros. Desculpa, cara. Mano, Puppet Combo Te Amo de Paixão, que é uma empresa que sempre faz jogos nessa pegada aí, tá ligado? O botão direito do mouse combina as katanas e uma arma de arremesso. O botão esquerdo do mouse as arremessas. Tente quebrar o caixote com essa habilidade. Ah, entendi. Então você aperta o botão direito, prepara o arremesso e joga, garoto. Nice. Sua habilidade de arremessar as katanas causa muito dano, mas possui um tempo de recarga. Durante esse tempo você pode usar o ataque desarmado. Quebre o caixote novamente após o tempo de recarga. Ah, entendi. Aí dá pra meter o socão aqui na boca, velho. Nice, mano. Aí quando recarregar você já pega. Só tem que tomar cuidado pra não jogar várias vezes seguidas, né? Não ficar batendo e depois jogar sem querer, né? Esse portal irá pular... Não, não quero pular o tutorial, meu nome. Eu quero aprender a jogar, cara. Pô. Esse jogo retrô aqui eu sei jogar, mas é bom sempre reaprender, né? O que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é o tutorial que a gente já passou. Vamos embora. Let's go. Ah, temos algumas plataformas. Aperta espaço para pular. Pressione e segure espaço na frente. Ah, legal. Você tem que apertar e segurar o botão de pulo. Faz calar isso. Ah, que da hora. Pressione e segure left control para agachar e passar pelo túnel. Vamos lá. Nossa, ele é muito rápido o jogador, viu? Pressiona as teclas de movimento mais shift para avançar rapidamente. Tente avançar até a... Meu Deus do céu. Nossa, ele deu um dash, mano. Ó. Ah, é literalmente um dash, na real. Pera aí. Deixa eu... Ah, nice, garoto. Olha, eu tenho os efeitos sonoros retrô, mano. Um pequeno tempo de recarga após avançar. Avanço durante um pulo para percorrer uma distância mais... Bom, foi o que eu acabei de fazer, né? Então tá safe. O tempo de recarga tá ali embaixo, caso você não tenha percebido. E também o tempo de recarga da espada que você joga, o que é bem bacana de você... Opa! Dá pra nadar, velho. Dá pra nadar, meus nobres. Dá pra nadar, cara. Ô, que jogo da hora, mano. Que jogo da hora, velho. Eu amo jogo assim. Beleza, pegamos as pistolas. As pistolas duplas são suas armas de longo alcance padrão. Pressione E para interagir com a alavanca e abrir as portas de ferro. Para entrar na galeria de tiro, aprender sobre a câmera lenta. Virou Max Payne agora, rapaz? Que isso, velho. Ok. Um ponto de interrogação aqui. Pressione Z para iniciar a câmera lenta. O templário tem a habilidade de ativar a câmera lenta enquanto luta e carrega energia desse efeito ao matar demônios. Tente desacelerar o tempo e atirar nos caixotes. Pressione o botão esquerdo do mouse para atirar e R para recarregar. Ok. R para recarregar. Beleza, tá. Já vou preparar os botões. Câmera lenta. Vamos lá. R para recarregar. Ah, nem preciso de câmera lenta aqui, cara. Eu tenho reflexo rápido. Eu sou bom nisso. É isso? Ah, tá. Achei que tinha mais caixa. Ok. Nada mal. Esse modo câmera lenta aqui é bem interessante. Eu posso continuar andando aqui. Na verdade, isso aqui está mais parecendo o Fier 1, cara. Essa mecânica do que Max Payne, né? Esse portal levará você à campanha. Boa sorte. Ah, moleque. Eu vou passar. Eu ia passar em volta do bagulho e eu não me deixo, velho. Que triste. Vamos lá, galera. Agora o bicho vai pegar, mano. Você pode mexer o scroll do mouse para trocar de arma aqui. Tranquilo. Vamos lá, então. O início. Ó. Vou já quebrar os bagulhos para não gastar muito. Eita, peste. Nossa, calma. Caraca, já começou bem. Tá, dá para meter uns headshots, mas não parece que dá muito mais dano não, viu? Ó. Patiou. Meu Deus. Calma aí, meu nobre. Pega. Ai, errei. Errei. Droga. Calma aí. Esse jogo é muito badass, mano. Aí, garoto. Nossa senhora. Tem gore. Tem gore, velho. Tem gore igual o Unreal Tournament, cara. Que massa. Olha isso, cara. Que da hora. Nossa. Hardcore pra caramba. Hardcore pra caceta, mano. Tá, deixa eu trocar o modo de arma aqui porque eu não quero jogar. Quero só chegar atacando aqui, ó. Opa. Tem uma passagem secreta aqui. Encontrei um segredo, pô. Bacana. Tem até passagem secreta, velho. Bacana, mano. Nossa, olha essa música, cara. Tomara que não tenha copyright, mano. Mas eu creio que não. Prefiro pensar que não, galera. Nossa, que jogo. Calmou, calmou. Eu fiz bosta. Calma. Foi precipitada. Ok. Calmou. Nossa, estourou o maluco, velho. Tem esse Sparta, ganha uma conquista. Nossa. Que desgraçado, maldito. Calmou. Preciso tomar mais cuidado com o que eu faço aqui. Eu não tô muito cuidadoso com essa katana. Pô, e a katana dá um dano desgraçado também, viu? Eu vou tentar colar nos inimigos e meter a katanada neles. Nossa. Gente, sensacional. Sensacional. Elevadorzinho lá que você tem que pisar pra subir. Assim, não sei se todos vocês pegaram essa época aí. Tipo, os anos 90 e tudo mais. Tiro, assim, FPS e retrosão, pá. Mas, cara, Unreal Tournament pra mim era uma religião, tá ligado? Era uma obrigação eu jogar pelo menos umas duas horas por noite, velho. É muito bom esse jogo, cara. Até hoje. Eu pretendo fazer uma live dele algum dia aqui no canal. Uma live bem nostálgica e tal. Pô, eu tô com munição máxima aqui no bagulho, velho. Pera aí. Vou descarregar a munição dos malucos. Otários. Tem munição pra dar e vender aqui, pô? Quebrar umas caixas. Beleza. Ah, tem um altar aqui satânico. Loja de sangue. Tá, vamos aprender mais. A loja de... A joia de sangue, na real. Nada mais é que o sangue coagulado de um demônio. É usado para desbloquear os espaços de runas dos personagens ou das armas no altar de melhoria. Ok. Vamos pegar. Joia de sangue, beleza. O altar de melhoria, que é onde a gente vai, obviamente, fazer melhoria nos personagens, né? Usar joia de sangue para desbloquear o espaço e arrastar as runas aqui. Isso aqui, runas templárias. São itens especiais de encaixe que fortaleçam em armas ou habilidades dos personagens. Tá. Vamos fazer a boa aqui, então? Vamos ver. Tá, pra aumentar aqui a habilidade do personagem é uma runa de sangue. Então, vamos fazer a boa. Poderia melhorar as katanas também, né? Mas agora eu já gastei a runa, então... Ah, dá pra redefinir. Ah, maravilha. Então eu vou melhorar, na real, a katana, cara. A katana eu quero que seja o mais OP possível pra facilitar os rolê, velho. Agora, como é que eu faço pra mexer nessas runas, cara? Eu acho que não é aqui não, mano. Será que é no... Não, parece que não é aqui não. Mas enfim, depois a gente vai descobrir. Vamos descobrir, né, aos poucos... Caraca, um shotão, mano! Cadê o maluco? Toma! Toma! Toma, um shotão na cara, tu otário. Ah, eu tenho a pistola e agora eu tenho um shotão de bônus, cara. Um shotão bolado. Opa! Um colete. Colete é a prova de balas. Nossa, eu não posso cair, senão eu vou de comes e bebes. Calma aí. Vou dar uma super corrida ali. Nice. Ok. Consegui dar um dash bonito. Olha essa música, cara. Pelo amor de Deus. Ah, dá pra salvar, mano! Nice. Pode salvar, velho. Cara, que maravilhoso. Que maravilhoso aqui. Peguei, pressionei para... Ah, câmera lenta. Nossa. Isso aqui é energia de câmera lenta. Opa. Toma, otário. Aqui, ó. Toma, otário. Toma, otário. Toma, otário. Seus lixos. Toma. Peraí, o shotão tá longe. Calma aí que o shotão tá longe. Ih, tô sem munição. Calma. Ah, meteu... Ah, catando ela não é insta-kill, não. Peraí. Nossa, vai tomar uma. Nossa, no frame, cara. Maldito desgramento, velho. No frame que eu ia jogar nele. Me lascou. Desculpa, gente. Esse tipo de jogo é tiro, porrada e bomba pra mim, cara. Moço, você tá bem? Acho que não, né? Acho que você precisa de um band-aid depois dessa. Ah! Desculpa. Me empolguei. Eu me empolgo muito com esse tipo de game, cara. É muito bom. É muito bárbaro, gente. Sério. Eu tô amando isso aqui demais, velho. E tá muito bem feito, cara. Estruturalmente falando, assim, tá tudo funcionando perfeitamente. Bem retrosão mesmo, cara. Bem retrosão. Com sistemas de RPG implementados. Tá muito bacana. Toma! Agarra! Deixa vir, deixa vir. Ok, já recarregou a katana. Vou tacar ele no outro ali, ó. Toma! Otário. Lixo. Caraca, o maluco não explodiu, mas tombou pra... Ai, caraca, que susto. Fala só que não é total Doom do Knuken esses jogos do Offenstein. Muito louco, cara. Se bem que o Offenstein é mais retrô ainda, né? Esse aqui tá mais pra Doom e do Knuken, cara. Peraí, eu tô vendo um maluco dali e o outro dali. Calma lá. Nossa! Tira ao alvo, cara. Tira ao alvo, mano. Ok, tá nice. Vai ter caçoso, otário. Eu não tenho mais munição do shotão, né? Peraí. Toma. Calmou, calmou. Voltar, recuar. Beleza. Escabolada, cara. Não tem mais munição aqui? Será que se eu pegar... Ah, entendi. Eu tenho que estar com a arma na mão pra pegar munição pra essa arma. Agora eu saquei, velho. Ah, tem mais aqui. Mais umas paradinhas. Se bem que eu acho que é vida. Eu tô com 100% de vida, então... Tá ótimo. Toma. Atirou na cabeça pra ficar esperto. Vem em mim. Me dá um abraço. Aqui, ó. Toma. Estoura essa cabeça. Aqui, ó. Toma, Red. Aqui, ó. Toma. Red. Toma. Red. Toma. Ai, desgraçado. Toma a espada, então. Otário. Toma cuidado ali. Tem uns malucos meio camper, velho. Tem uns caras meio camper. Ali. Vamos destruir ali pra ver o que tem. Ah, filha da mãe. Vai chegar perto de mim? Calma aí. Toma. Vai ficar esperto. Uou. Otário. Caraca, eu tô... Eu tô... Mano. Eu tô me sentindo... Ai, caraca. Eu esqueci de trocar o modo arma, velho. Eu gastei de trouxa ali. Eu preciso ficar com isso na mão pra sempre recarregar. Deixa eu trocar o modo de arma. Tá. Beleza. Agora pega a shotgun pra recarregar mais ela. Porque eu preciso de arma de shotão, mano. Shotão sempre foi minha arma favorita nesses jogos, nesse estilo aqui, mano. Essa pegada aqui tem que ser shotão, mano. Pegar mais munição. Bolado. Beleza. Preciso usar mais um modo câmera lenta, mano. Aqui, ó. Nossa. Usei no momento perfeito. Usei no momento mais perfeito possível, cara. Pronto, otário. Toma, ele. Toma, ele. Toma, ele. Toma, ele. Toma, ele. Fazer um fatiado aqui, ó. Fazer uma cara em uma picanha bolada, cara. Bolado. O que é isso aqui? Um cartão chave vermelho? Legal. Oh, legal, mano. Salvar aqui. No slot 2, né? Pra gente ter uns saves bacanas. Cara, até o sistema de save é retrô, tá ligado? Que maravilhoso esse jogo, mano. Dá uma moralzinha, mano. Peraí, deixa eu dar um reload aqui. Ah, aqui tá falando que eu tenho 50 de munição. Mas por que eu não consigo dar reload? Ah, deve ser porque essa munição que eu tô pegando é de pistola. É bem específica. Tá ok, beleza. Maravilha. Ah, o shotão não também. Ok, vamos... Opa. O que é isso aqui? Ah, tá. Eu preciso apertar o E pra interagir. E de interagir, galera. Clássico. Morre, otários. Mano, os zumbis são campers, cara. Eu não tanso não, velho. Isso é maravilhoso, cara. Peraí. Ah, você tá aí? Não vi vocês vindo daí, mano. Eu não tava aí agora? Como é que vocês... De onde vocês viram, mano? De onde vocês vieram, né? De onde vocês viram é complicado. Isso aqui é uma alavanca? Opa, não. Esse interruptor está trancado por algum tipo de... De mecanismo, tá? Então a gente precisa... Provavelmente com esses key cards aqui vermelhos. Eu já peguei um que é uma cruz invertida. Extremamente edge, né, senhoras e senhores? Vamos abrir o portãozinho. Vai ter um monte de inimigo aqui, provavelmente, né? Ou não? Isso aqui acho que eu só liberei pra voltar mesmo. Nossa, bolado, velho. Será que eu preciso... Atacar isso aqui? Ah, na verdade eu não tinha entrado aqui. Tinha? Acho que eu tinha vindo de outro lado. Não, eu não tinha entrado aqui nem a pau, velho. Toma. Fatiou, passou, mano. Fatiou, passou, meu nobre. Até que o jogo é bem generoso com essas coisas, né, velho? Tipo, o bagulho de vida e tudo mais. Vamos aí, mano. Ah, eu não tenho muito poder de slow motion ainda. Nossa senhora! Consegui salvar na última hora. Toma. Toma, ele tiro. Aqui, ó. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Só pra garantir que não volta. Zumbi de bosta. Deve ser aqui. Tá, né? Beleza. Colocamos aqui card. Agora a gente ativou o mecanismo. Bolado, cara! Ô, na moral, velho. Eu recomendo muito que vocês joguem esse game, cara. Na real mesmo, velho. Eu tô legitimamente me divertindo muito com isso aqui, velho. Não é nem meme, velho. Tá muito da hora. Tem umas caixinhas aqui, beleza. Mano, eu vou total zerar esse em off, velho. Vocês estão ligados. Vocês já estão ligados, né, velho? Bolado, velho. Jogo fácil de aprender. Você pega, kabum. Adrenalina pura. Divertido pra caramba. Mano, já ganhou pra mim, velho. Vamos lá. Vamos descer. Bom, eu tô travado aqui. Provavelmente é pra... Terminamos o primeiro bagulho. Runas douradas? Zero de zero. Eu perdi uma runa prateada. E uma joia de sangue que tava escondido também. Tinha sete segredos escondidos. É muita coisa. É muita coisa. Eu vou mais uma fase. Eu vou mais uma fase. Por quê? Porque sim, porque eu vou. Ó a história. Red Mist? Lula Molusco, cara. Nossa, olha essa direção de arte que pica, cara. É umas artes bem de pesadelo mesmo. Então eu imagino que o moleque, né? O moleque seja o protagonista, né? Provavelmente. E aí a gente vai tendo mais contexto da história dele ao longo do bagulho. A prisão parte 1. Let's go. Só vamos, cara. Deixa eu já fazer um save aqui, né? Porque, afinal de contas, salvar faz bem pra saúde. Vamos lá. Mais adrenalina, galera. Mais porra louquice, mano. Let's go. Pera aí. Deixa ele vir, deixa ele vir. Esses aqui dá pra pegar de boa. Mas tem... Ó, tem esses filhados da mãe camper. Eles vêm pertinho de mim pra meter ele um tiro na minha boca, velho. Pegar mais munição aqui. Dá mais uns dash. Eu não posso esquecer dos dash, hein? Os dash eu tô esquecendo que... Tô esquecendo que eu tenho, mano. Opa! Mais um shotão aqui. Vai dar mais munição. Tá ótimo. Opa! Toma! Toma ele, otário! Toma ele! Tem coisa aqui, né? Não, na verdade tem segredo aqui embaixo. Nossa, teve uma parte com água ali na outra fase que eu nem cheguei a explorar, né? Bom, tomara que ele consiga nadar infinitamente, velho. Achamos um colete aqui. 75 de colete. Tá nice. O que mais tem aqui? Tem um segredo submerso aqui debaixo da água, mano. Opa! Isso aqui é uma runa? Não, é absolutamente nada. É só pra rir mesmo. Subir, descer. Descer. Isso, eu tô adorando essa música aqui, velho. Tem umas passagens aí. Se bem que eu acho que foi ali que eu peguei o bagulho, né? Burro pra caramba aí, ó. Ok, vamos lá. Vamos tomar o meu caminho, minha rota, meu trajeto, gente. Opa! Salve, meu nobre! Meu Deus, esse é grande! Peraí. Nossa. Caraca, foi três... Teve que ser três tiros de shotão, mano, pra morrer. Vou fatiar esse inimigo aqui porque vai dar uma carne por uma semana inteira, meu nobre, ó. Babro demais, cara. Muito real tournament, cara. É... Área secundária? Ao explorar a área secundária, você receberá recompensas melhores como as runas templares e a joia de sangue. Mas quanto maiores as recompensas, maior o risco. Bolado, cara. Bolado demais, velho. Vou salvar. Beleza. Volta. Eita, peste! Demônio! Diabo! Putz, era TNT. Nossa, eu me estourei aqui. Eu só vi depois que era vermelho. Opa! Parri, mano. Parri, parri, velho. Só parri. Ainda bem que tem bastante medpack. Imagina nas outras dificuldades. Eu estou na normal, viu? Estou na normal. E o bagulho já está alucinante. Opa! Tem uns cardave ali. Uns cardave. Dá pra abrir essa bosta na porrada? Ah, provavelmente não, né? Eu queria tanto abrir isso aqui no suco, velho. Ia ser tão bom. Beleza. Não, parece que não dá pra... Ah, dá pra entrar sim, por aqui. Dá pra fatiar os cardave? Não, né? Isso aqui não ia dar carne muito boa pra nós. Opa, opa, opa. Calmou, calmou. Ô, meu nobre! Como é que você está, cara? Morreu com o rabo pra cima. Rabão, velho. Pera aí. Aquela desses explosivos lá, eu vou precisar usar pra alguma coisa, né? Eita, que bagaceira. Calma aí. Nossa! É aqui mesmo. É agora mesmo. Ai, caraca. Pera aí. Deixa os caras virem pra cá. Ai, droga. Caí. Nossa, caí numa... Ai, tem a irira! Tem a irira! Que nojo! Ai, ai, ai. Nossa, que aranha feia desgraçada, velho. Ô, quem tem aracnofobia não pode jogar isso não, velho. Aranha feia e una. Interruptor deve estar em algum lugar. Ok. Eu tô tomando muito tiro. Eu tô com quase 69 de dano. Não posso chegar nessa quantidade, hein. Vamos ver. Opa! Só pra evitar que eu perca mais dano. Pegar mais um shotão, munição. Beleza. Tá, bacana. Tem... Tem esse mecanismo aqui, né. Nossa, o maluco desbrotou, velho. Muito retrô, mano. Pera aí. Pega essa pedra. Dá pra gente aumentar alguma coisa. Ah, aqui eu preciso de duas. Bom, eu posso aumentar a escopeta, né. Eu tô usando bastante a escopeta, né. O shotão. Vamos lá, então. Sim, gente. Eu chamo a escopeta de shotão, caso você não tenha percebido. Nos últimos 20 minutos que eu tô chamando de shotão. É mania, velho. É mania, cara. Coçar o nariz, porque o nariz tá coçando. E agora eu não posso parar pra coçar o nariz, não. Eita, peste. Bagaceiro. Calma aí que tá o grandão ali. Nossa, o maluco é granadeiro. Calma aí. Ok. Foi de arrasto. Desgramento. Nossa, tá na minha cara. Tomara que tenha magic kit aqui, velho. Seria muito bem-vindo. Ai, caraca. Nossa. Eu troquei a arma sem querer no susto. Não vi o cara vindo. Ok. Poderia ter uma lanterna, né. Em alguns lugares mais escuros, velho. Não tô vendo nada, cara. Nada. Opa. Alavanca. Ah, moleque. Achei um segredinho aqui. Não sei o que que era, mas achei. Ah, era a passagem pra continuar. Mano, eu vou meter um save aqui, ó. No meio da luta. Dane-se. Emberece. Mano, eu vou de pistola mesmo, mano. Esse granadeiro é muito ruim, cara. Olha. Quase não dá dano, mano. Rui demais. Ixi, mano. Dormiu na posição de parto, velho. Pronto. Resolvido. Tá aí feito seu parto, mano. Uhul. Nice. O que é isso aqui? E para entrar no portal? Ô, louco. É chefe. Cavaleiro infernal? Pô, isso aqui tá com muito caro chefe. Isso claramente é um chefe. Bom, eu tô com muita munição. Então, acho que dá pra... Dá pra dar um dano legal nele, né? Calma aí. Só mirar na cabeça. Nossa, eu tô com 65. Ih, tô com 30. Nossa. 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 Mano, foi solado, velho. Solado de primeiro, irmão. Ah, então talvez isso aqui deva ser sabe o que, galera? Uns desafios paralelos, assim, que você faz, tá ligado? Como se fossem uns mini-chefes. Derrotar. Ah, obrigado. Valeu. Cartouche a ver roxo. Legal. Meu Deus, maravilha. Pô, nós temos umas vidas aqui pra gente recuperar o que nós perdemos. Porque o maluco deu... Deu um trabalhinho, viu, galera? O maluco deu um trabalhinho desgraçado. Opa, opa, opa. Venha para mim, meus amigos. Toma um shotão na cara. Toma você também. Nossa, o maluco voou tão longe, velho. Quase dropou no buraco. Salvar o game aqui. Fazer um savezinho de respeito, né? Mano, o jogo, ele é muito rápido, tá ligado? O jogo, ele é muito papum. Eu adoro esse jogo, velho. Opa, resistência do Templar, hein? Ok. Eu não sei se é nesse painel já... Provavelmente é nesse painel, mas eu não sei fazer. Depois eu aprendo. Eu aprendo em off. Vamos lá. Dá uma ruxadinha. Mais uma. Let's go. Dá pra abrir isso aqui? Dá, dá pra abrir. Dá pra abrir. Afinal de contas, a gente pegou aquela chave. Então aquele mid-chef era obrigatório, né? Não era opcional. Tadinho do maluco, velho. Tadinho o caceta. Tadinho o caceta, mano. Vocês não vão me matar hoje, não, cara. Tira o cavalo de vocês da chuva. Opa, granadeiro. É nóis, granadeiro. Foi de base. Nossa, mano. Olha, tem uns bagunos nojentaço aqui, velho. Igore pra caceta, meu nobre. Do jeito que o pai gosta, velho. Opa. Nossa, errei muito feio. Tirei pro chão ali. Foi na base do susto. Tá bem... Tá bem vibe CS, assim, em questão de adrenalina e rapidez, né, mano? Mas se eu fosse comparar alguma coisa, eu comparei a linha total com o Real Tournament. Só que lá você derrota outros jogadores, né? E os bots, obviamente. Caraca, não dá pra abrir isso, não? Talvez seja outro jeito de chegar lá. Por aqui? Não sei. Opa. Galerinha do mal aqui, ó. Ó. Estourei com a Dinamite, cara. Com a Dinamite Games. Massacre, escopeta, tá? Depois eu vou precisar equipar isso aqui certinho, mano. Tô pegando um monte de equipamento da hora. Opa. Ah, não vi você aí, cara. O cardávio pendurado me atrapalhou a minha visão. Pronto. Morre. Diabo. Ok. Dá pra gente abrir essas celas aqui pra pegar umas coisas, umas paradinhas. Nossa, eu tô com 26 de vida. Ainda bem que tinha isso aqui. Vem hora boa, cara. Tá, vamos então... Pra cá? Perei alguma coisa. O seu desgraçado. Porno, canalha. Nossa, velho. Que desgramento. Ok, vamos lá. Tem mais coisa aqui? Bom, tem mais munição, né? Quanto mais munição, melhor. Eu não reclamo de munição demais, não, velho. Ok. Talvez aqui. Calma aí. Segura, segura. Ai, eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer pra cacete. Calma aí. Agora eu vou precisar segurar a onda aqui, velho. Agora eu vou precisar segurar, mano. Pera aí. Tem uma alavanca aqui que dá pra ativar. É desgraçado. Calma aí. Calma aí. Maldito desgramento. Agora eu tô em choque, mano. Porque eu posso morrer aqui, velho. Eu posso morrer. Se eu morrer, não vai ser muito legal, né? Não vai ser muito emocionante, né? Patiou, passou. Patiou, passou. Patiou, passou. Patiou, passou. Tchau. Só pra rir. Ah, aqui. Eu voltei pra onde eu tava, mano. Ah, nice. Tem kit médico. Ok. Tá ótimo. Tá ótimo, velho. Já dá pra tancar o bostinho, mano. Apertei o E. Acho que terminamos a fase. Cara, que jogo sensacional. Bom, meus queridos e minhas queridas, esse foi então o jogo Dread Templar, tá? Joguei um pouquinho aí pra mostrar como que o jogo funciona. E, obviamente, pra aprender também. E eu me apaixonei por este game, tá? Eu recomendo que vocês deem uma conferida. Especialmente se vocês gostam desses jogos mais frenéticos, adrenalina e tiro, porrada e bomba e save, não sei o que, tá, tá? Eu, pessoalmente, amo esse tipo de jogo, porque eu joguei bastante ele nos anos 90, tá? Então, se você curtiu, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Dá uma conferida lá que você não vai se arrepender, porque o jogo é muito divertido e muito legal também. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu vou me despedindo por aqui. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal pra não perderem mais nenhuma novidade. E deixem um like também pra vocês darem aquela fortalecida bacana no meu trabalho, beleza? Gente, beijo bem forte pra vocês. Falou, valeu, até mais, é nóis e... Tchau!